Tinha previsão de mudança climática ainda no domingo, não se concretizou, mas a segunda-feira já tem chuva em Foz do Iguaçu e posso te provar. Estamos de volta com imagem ao vivo da fronteira Ponte Internacional da Amizade, chovendo em Foz do Iguaçu nesse momento, tá? É um momento em que vai tendo mais movimento aí de pessoas na ponte ali a pé e também de veículos circulando em ambos os lados. A principal ligação dos dois países, então, a ligação de Foz do Iguaçu e Ciudad Leste. Agora, às 7 horas e 5 minutos. A gente volta nesse momento a um assunto que vale a nossa atenção, que é o perigo da falta de iluminação e sinalização em caçambas. Isso em ruas de Cascavel, mas que vale para outros municípios também, tá? Mesmo normalmente elas posicionadas nas áreas de estacionamento, os acidentes, eles seguem acontecendo. Aliás, mais um motociclista ficou ferido em uma situação como essa. A pergunta que fica é, afinal, o que precisa ser repensado para evitar esse tipo de problema? A batida foi tão forte que o motociclista foi arremessado a 50 metros à frente do local do acidente. O jovem de 23 anos não resistiu aos ferimentos depois de bater a moto em uma caçamba de entulhos em Cascavel e morreu no hospital. Esse caso, em particular, pela velocidade que o motociclista se encontrava, até pelo mecanismo de trauma que a gente observou, o corpo arremessado pelo menos 50 metros longe da caçamba e o capacete ejetado. A gente percebe que, além da velocidade, o uso incorreto dos equipamentos de segurança prejudicaram o rapaz no acidente, né? Com toda certeza, no nosso socorro também. Olhando o local do acidente, dá para notar que o equipamento está ocupando uma vaga de estacionamento. Em julho, em outra situação registrada, câmeras de segurança mostram uma forte batida. O condutor do carro bate com tudo em uma caçamba. Na semana passada, uma motorista bateu contra uma caçamba. Ela disse que o sol atrapalhou a visibilidade. Com tantos acidentes acontecendo assim aqui em Cascavel, o que todos questionam é se há regras para a instalação desses equipamentos. Segundo a legislação, o local de uso é uma vaga de veículo. Mas precisa ter faixas refletivas e também o telefone da empresa. Para serem colocados, é preciso pegar uma autorização na prefeitura e tenha um tempo de uso. Elas não podem ficar mais em qualquer lugar mais do que três dias exposta na via. Nem que a empresa vá lá, deixe três dias, depois ela tire e coloque novamente. Mas ela tem que ficar somente três dias. Já aqueles que ficam na área central, onde tem estacionamento rotativo, além da autorização, é preciso pagar o estar. Caso estejam de maneira irregular, o proprietário pode ser multado e a caçamba recolhida. A gente tem aí o telefone do nosso canal da ouvidoria, que está disponível no site da Transitar. E a pessoa pode estar batendo foto, enviando via WhatsApp, qualquer tipo de denúncia, inclusive essa da caçamba. O mais importante é que os motoristas prestem atenção, porque na maioria dos casos, esses equipamentos estão nos locais adequados. Ou seja, a batida poderia acontecer contra a caçamba ou um carro estacionado. Grande parte das empresas que trabalham com entrega de aplicativo utilizam o serviço dos motoboys. Eles trafegam muitas vezes com velocidade excessiva, acima do limite da via. Além de estar utilizando celulares, isso é um problema crônico a nível nacional. Independente se moto ou carro, todos utilizam equipamento celular. E hoje os carros também têm equipamento de multimídia que acaba chamando a atenção mais do que o trânsito em si. E isso acarreta em grandes acidentes. E infelizmente, nesse último registro, nesse último episódio, o rapaz que ficou ferido não resistiu aos ferimentos e morreu. Ou seja, é mais uma vítima fatal do trânsito de Cascavel. A caçamba estava no local destinado ao estacionamento, então pode ser outra a causa desse acidente. E infelizmente, mais uma fatalidade, mesmo assim fica o alerta. E começou hoje.